Linha de Frente 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 espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. Está tendo ditadura e tortura? O que está acontecendo? Eles querem tão preocupados com a democracia. Lá vem. Lá vem. Não está tendo ditadura e tortura, mas está tendo ameaças, ameaças verbais que podem culminar em uma desordem civil. O que é uma ameaça verbal? Ameaças verbais são, por exemplo, você questionar o sistema brasileiro. Mas questionar é uma ameaça? Você questionar o sistema brasileiro de unas eletrônicas dizendo explicitamente que é um sistema que não tem base, que não é auditável e, sobretudo, que é fraudulento e isso é criminoso. Não, que pode ser fraudável. Existe uma diferença entre ser fraudulente e pode ser. Mas você incute sementinhas na cabeça da população? Como assim? Você incute sementinhas... Quem incute sementinhas na cabeça da população é a imprensa. Você incute sementinhas... Todo dia. Você incute sementinhas na cabeça da população? Ao contrário. colocando em xeque o processo eleitoral brasileiro. Se você vai para qualquer país do mundo... Aqui nós temos a Carla, tenho certeza que é viajada, o Guilherme, nosso amigo negão. No mundo inteiro... Nosso amigo o quê? Que quase não saiu. Nosso amigo negão. Ah, porque parece que o cara... Vem pra lá. No mundo inteiro, no mundo inteiro, o sistema eleitoral brasileiro é referência. E é usado onde? Referência. Mas é usado onde? Vídeo nos Estados Unidos agora. Não, o mais engraçado é a hipocrisia. Por quê? Nos Estados Unidos o voto é por papel. E essa mesma direita que hoje diz que as unas são fraudáveis, elas dizem que as eleições americanas foram fraudadas com o voto por papel. Porque a pessoa tem acesso ao papel. Ou seja, é algo absolutamente insano. Só que você pode auditar. Absolutamente insano. Mas, Leonardo, no papel dos Estados Unidos, você mexe no papel e você, inclusive, vota pelo correio. Aqui nós estamos falando em você não mexer no papel. Exato. É intocável. Você não pode nem contar. Você simplesmente vai ter um papel pra fazer uma auditoria que vai cair dentro da urna. Mas eu quero voltar ao seu raciocínio que eu achei bem legal. Você disse assim, que questionar as urnas é antidemocrático. Então, se eu questionar algo que você está fazendo, por exemplo, você está comprando ali um carro e eu questionar que esse carro não é legal. Então, eu questionar a qualidade do carro que você vai comprar. É um ato ruim? Não é uma conversa? Não, porque o carro não vai colocar em xeque o Estado Democrático de Direito. Então, mas vamos lá. Na Grécia Antiga, o berço da democracia, como é que se criava as leis? Como é que se criava a democracia? Em debates. Ou seja, eu acredito que a sua posição não é legal. Então, discutir é algo ilegal? É algo imoral? Veja. É antidemocrático? Nós propomos que tenha essa mistura e que você possa ter a impressão desse papel, desse comprovante, que em seguida iria, supostamente, cair numa urna... Não, supostamente, não vai cair. Iria cair. Iria, supostamente, cair numa urna e depois, em seguida, caso precise, você vê esse papel. É algo que eu acredito que seja válido para nós colocarmos no debate. Essa mesa faz milagre! Não, não, não. Essa mesa faz milagre! Eu acredito que seja válido esse debate. Isso, em si, não é criminoso. Ótimo. Isso não é criminoso. O que é criminoso é dizer explicitamente que o nosso processo eleitoral é fraudulento. Não, mas ninguém diz isso. Isso não é verdade. Ele pode ser. Ninguém faz isso. Isso não é verdade. Não, mas não é verdade mesmo. Pode ser. Pode ser. É diferente de é. Isso não é verdade. É diferente de é. Não, não. E você incutir suspeitas, um tanto quanto estranhas para a população, que muitas vezes não tem acesso... Mas isso é o debate. Não tem acesso a tanta informação... Aí você entrou na minha seara. É uma forma um pouco complicada de mudar. Aí você entrou na minha seara. Você está querendo dizer que todos os dias a imprensa vem com discurso de golpe, golpe, golpe. Isso sim é incutir na população o que o presidente Bolsonaro quer fazer um golpe no Brasil, que o presidente Bolsonaro é massacrado todos os dias da imprensa. Isso sim é incutir na população. E não você levantar um discurso que, aliás, foi muito criticado e não falaram uma palavra do discurso que o Jair Bolsonaro fez para os embaixadores. Eu li o discurso inteiro. A imprensa não citou uma palavra. Só falou o discurso de ameaça à democracia. Não falou nada que era sobre um inquérito que ainda está aberto, não foi concluído, que o TSE não deixou abrir para... É preparar, Ricardo? Eu falo demais, né? Agora é o Negão. É o Negão. É isso aí. Vai, Negão. Por favor. Vou ser bem sincero com vocês, mano. Tanto a carta de direita quanto a carta de esquerda, para mim, só me faz crer que sabe o que faltou? Faltou uma louça para lavar, faltou um tanque para lavar, faltou um chão para... Faltou um mato para carpinar. Isso aqui é o Brasil. Você pode escrever quantas cartinhas for, não vai dar em nada. Entendeu? De um lado, você tem a carta feita por empresários de esquerda, você tem o pessoal da USP, você tem o filho do ex-vice do Lula encabeçando a carta. Do outro lado, você tem os advogados de direita. No meio desse caminho, você tem o povo. Entendeu? No meio desse caminho, você tem o povo. Sabe qual é o problema hoje em dia? Todo mundo está perdendo tempo com um monte de bobagens. Quando eu vejo esse assunto da carta, quando eu vi esse assunto da carta cair na pauta, eu fiquei me sentindo como os argentinos estão se sentindo agora. Sabe como os argentinos estão se sentindo agora? Em meio a um monte de problemas que tem a Argentina, lá eles resolveram liberar o uso da linguagem neutra. Beleza, é só para um ministério por enquanto. Mas daí a fazer no país todo é outros 500. Nós não estamos passando por ditadura nenhuma, nós não estamos passando por ataque à democracia nenhum. Entendeu? O Bolsonaro... Esse papo de o Bolsonaro vai dar o golpe, quem te vendeu isso daí foi o pessoal de esquerda. Até hoje você não tem um vídeo, você não tem uma fala, você não tem um telefonema, você não tem um comentário no... Como é o nome? No cercadinho, que eu sempre fui contra, entendeu? Aquele cercadinho. Você não tem um nada do Bolsonaro dizendo assim, ó, como o próprio Leonardo falou aqui, não, tem ameaças e não tem uma ameaça. Aí ele falou certamente, tem questionamentos, na hora em que questionamentos virar ameaça, então o que a gente pode chamar do deputado que foi preso? O que a gente pode falar do deputado que perdeu o mandato por fazer um questionamento? A ameaça seria se o Bolsonaro chegasse assim e falasse assim, ó, quer saber de uma coisa? Se vocês não fizer do jeito que eu estou falando, o chicote vai estralar para o lado de vocês. Isso é uma ameaça. Agora, dizer assim, gente, essas urnas eu não confio, eu não confio e eu tenho aqui alguns questionamentos sobre elas e esses questionamentos não estão sendo respondidos. O que está acontecendo? Se você questionar, tu vai preso, irmão, é simples assim. Se você questionar, você vai perder o seu... Meu amigo, num país em que um deputado, em que um deputado vai preso e o deputado... Por exemplo, eu não sou... Eu, Alessandro, Guilherme, Carla, Leonardo, o Ricardo, a gente pode falar as coisas aqui, mas a gente fica meio com o pé atrás, tá ligado? De falar alguma coisa. Não passa nem o Wi-Fi. Não passa nem o Wi-Fi. Não passa nem o Wi-Fi, meu amigo. Só que um deputado é diferente. Um deputado foi eleito pelo povo para ele poder falar a groselha que ele quiser. Ele tanto pode falar uma coisa que todo mundo concorda... Ou discorde. Ou discorda, porque tem pessoas que votaram democraticamente, como a gente acabou de falar aqui, democraticamente votaram neles. O Bolsonaro foi eleito democraticamente, agora nessa eleição está acontecendo democraticamente. Eu sei que a urna não vai... A gente vai votar na mesma urna que votou da última vez. Simples assim. O que está se pedindo é que as coisas sejam feitas direito. A gente não tem mais... A gente está nesse debate de colocar impressora na urna para ela poder cair numa outra urna. Porque, amigo, você não vai levar seu comprovante para casa. Fica tranquilo. Isso é fake news. Entendeu? Isso é loucura que espalharam. Isso é fake news. Mas agora isso não vai rolar. Ó, vamos lá. Olha que interessante. Mas eu quero jogar uma pimenta aqui, né? Para esses dois... Para esse lado aqui, ó. Esse lado aqui. A esquerda. A esquerda. É, Carla. Você está na esquerda, cara. É dele. Essa televisão é de dentro. Eu quero jogar uma pimentinha aqui. Olha que interessante, né? Ah, vem. A esquerda decidiu fazer a sua votação dentro do site da própria universidade, que não tem auditoria. Já a direita, que quer a transparência, fez do maior site reconhecido como válido, que é o change.org. Ou seja, ninguém põe a mão e ninguém mexe na votação. Já o outro lado, o outro lado que diz que é transparente, que é democrático, não colocou a sua votação dentro de um app, um aplicativo auditável. É tipo, confia que esse número é o que votaram. E aí, como é que fica isso? O Ricardo, o professor Celso Campilongo, que é o diretor da Faculdade de Direito, lhe deu uma entrevista dizendo o seguinte. Nós fizemos esse manifesto aqui e esperávamos uma adesão de 300 pessoas. Então, o próprio manifesto, ele não foi formulado se pensando numa plataforma como... E o que custa botar no change.org? Se pensando numa plataforma como a change.org, não foi pensado assim. Está lá, na plataforma da USP. E não há essa preocupação, como não houve... Ah, não há preocupação de validar aquelas assinaturas, né? De ter uma contagem. Precisa, lá garantiu. Não precisa, confia. A questão é a seguinte, ninguém está contando, não está fazendo essa comparação. A própria... Essa conta de chegada... A mídia está dizendo assim, já estamos com 600 mil. Já estamos com 700 mil. Você disse bem, está se alimentando essa polarização, como você acabou de colocar, porque os advogados da direita já estão com 761 mil. Auditados. E o da USP parou lá em 700 mil. Olha, aquele pessoal que assinou aquela carta e que tinha uma expectativa de que fosse em 350, eu posso garantir a vocês, eles não estão preocupados se vai parar em 500 mil, em 600 mil ou se ficou em 350. É o que o manifesto propõe como discussão que está mais em jogo. Porque, né, trazendo um pouco aqui a discussão do que foi falado, aonde está essa questão do tumulto? Porque também concordo, Negão, também concordo, Leonardo, que pode haver aperfeiçoamento na questão das urnas eletrônicas. Nós já discutimos isso aqui. E muito provavelmente o Tribunal Superior Eleitoral trará essas propostas de aperfeiçoamento para o próximo pleito. Essa mesa faz milagres! Não, nós já falamos disso aqui. Quem te ouve? Eu vou te falar o seguinte, o próprio ministro Alexandre de Moraes já disse que isso é muito possível. Essa mesa faz milagres! Mas por quê? Porque haverá tempo para isso. Porque quando estavam no momento de receber as propostas, de se fazer todas essas checagens, todos os partidos que estavam habilitados levaram as suas sugestões e a coisa andou. O problema é que depois que esse período terminou, se apresentam mais 80 propostas. Não há tempo hábil que não comprometa a realização do pleito. Porque nós estamos falando de um país que tem 5.570 municípios e milhares de sessões eleitorais. Então, não é possível trazer esses aperfeiçoamentos sem o comprometimento do calendário eleitoral. A gente discutiu isso há mais de um ano, né? Então, e as propostas que estão chegando agora, não é possível trazê-las a tempo. As propostas foram feitas desde o ano passado. Mas não... E foram ignoradas até hoje. Não foram ignoradas. Cátia, mais uma vez. Não foram ignoradas. Cá, só eu. Putz, eu não acredito, meu. É todo o programa. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Cátia Carla. Pior que parece que é de propósito, juro. Cátia Carla. Eu sou dislexo. Sabia que eu sou dislexo? Sério, eu sou dislexo. Tanto é que para eu ler um livro, eu demoro 3, 4 vezes mais tempo que uma pessoa normal, sabia? Pode me chamar de Cátia. Não, eu vou chamar de Carla. É mais fácil falar de Cátia Carla. Não, juro. É uma loucura, é uma loucura isso. Onde, inclusive, reclamaram que o menino chamava Emir. Eu chamei o menino de Ahmed duas vezes. Ahmed. Porque Emir e Ahmed vai estar semelhante. Vai estar semelhante. Eu chamei ele. Agora, eu falei assim, ô Leandro, ele falou, é Leonardo. Eu falei, pô, mas... É dupla. Semelhante. Mas vamos lá. Carla Secato. Eu juro que eu queria saber aonde estão os atos antidemocráticos e os atos terroristas desse governo. Está partindo do judiciário ou do executivo? Não, não existe isso. Não existe. Vamos lá. Mas eu preciso voltar, gente. Pelo amor de Deus, quando que começou ontem a pedir o urna auditável? Em 2015, o Congresso Nacional, os deputados federais votaram a favor de que voltasse o voto impresso e foi vetado pelo STF. O Supremo Tribunal Federal não permitiu. Já tinha sido votado. Vocês estão de brincadeira comigo. Isso já era para ter voltado há muito tempo. De quem é o interesse de ter urnas eletrônicas que nenhum país de primeiro mundo tem? Me fala. Mas, ó, deixa eu falar sobre o manifesto que você perguntou para o Negão e eu fiquei aqui entalada. Sabe por que é importante, Negão? Eu vou te falar. Porque vocês não conhecem os bastidores da imprensa. Quando você é atacado, a imprensa só se falava do manifesto da esquerda, que artistas, Chico Buarque, presidentes de empresa e advogados e membros do STF, eméritos, estavam votando a favor da democracia. Isso se repercute na imprensa dias, 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 dias. Por que você tem que fazer uma outra para você entrar na imprensa? Não, você não entra. Existe um jogo na comunicação que tem que ser jogado. E é isso que falta na... Só a Jovem Pan está falando. Eles jogam um pouquinho. Hoje eu ouvi as notícias lá. A Jovem Pan está falando. As outras eu não estou ouvindo. Hoje eu ouvi na UOL. Eles jogam uma frase só. Manifesto de direita. Só que se você não faz isso, nem isso vai ter na imprensa. Existe um jogo de comunicação que é feito e a gente precisa se espertar. E é isso que falta. E eu falo desde o começo, desde que o presidente Bolsonaro assumiu. Ele precisa saber jogar o jogo da imprensa. E muitas vezes a equipe dele e ele falham nesse sentido. Mas eu vou te falar uma coisa. Precisa. Senão você não entra na mídia da maneira correta. Ele mudou bastante. Eu era um dos... Falava muito sobre isso. Um dos críticos. E parece que depois da pandemia, ele está muito mais tranquilo. Mas eu quero perguntar uma coisa agora aqui para o... Leonardo. Leonardo. Você mora em prédio, Leonardo? Eu moro em prédio. Legal. Você já se candidatou à vaga de síndico? Não. E quais são os quesitos para você se candidatar a uma vaga de síndico? Pode estar devendo parcela ali do condomínio ou não? De forma alguma. Tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Em dia com as suas obrigações. Com as suas obrigações. Para com os demais condomínios. Ótimo. Então é isso que eu quero perguntar. Roberto Jefferson pode ser candidato a presidente da República? Ele está em dia com as suas obrigações? Mas mesmo estando em domicílio, preso em domicílio, e aí? Não, isso aí... Com a tornozeleira eletrônica. Não, essa aí é outra daquelas pautas que faz me rir, né? Porque... Não, é evidente que, primeiro, o Roberto é aquele lá do Mensalão, né? Que foi o responsável por denunciar... Ah, visitou o Mensalão? Que foi o... Essa mesa faz milagre! Quem foi o pai do Mensalão? Não, o Mensalão... Não, o Mensalão... O Mensalão, enquanto operação, não venha deturpar! O Mensalão, enquanto... Fala que a culpa é do Bolsonaro. Não venha deturpar! O Mensalão foi do Bolsonaro? O Mensalão... Não, agora não adianta! Não venha deturpar! Pode continuar! Mas a sua vida não existiu, o Mensalão! O Mensalão, enquanto operação jurídica, de fato, existiu. As investigações, de fato, existiu. E as condenações também, de fato, existiram. Caramba! E o Roberto Jefferson é aquele. É aquele que denunciou o tal Mensalão, que era um aliado de primeira hora do ex-presidente Lula, depois da presidenta Dilma, e agora vive de afavos com o presidente Jair Bolsonaro. E resolveu se candidatar à presidência da República num mero ato para manter a sobrevivência do seu partido político. Porque este ano haverá as cláusulas de barreiras que os partidos não conseguirão ter acesso ao fundo partidário e, portanto, ao dinheiro, se não ultrapassarem 11 deputados federais ou 2% de votos válidos em território nacional. Mas isso, do ponto de vista legal, e aí depois, inclusive, o nosso querido Guilherme, doutor, pode aprimorar melhor do que qualquer um de nós, não é algo admissível. Não é admissível? Não é algo admissível. Mas fala rápido. Não é admissível. Primeiro, lei da ficha limpa, que é uma lei que, inclusive, foi aprovada nos governos do PT. Dizem que o Partido dos Trabalhadores é tão a favor da corrupção, da lavagem de dinheiro assim, mas foi aprovada nos governos do PT. E não sou petista, nada disso. Mas acontece o seguinte. Não sou petista, você tem a fonte com o tio Lula. Leonardo. Que isso, não. Ah, com o Lula, o Alckmin vota com o Lula. O Roberto Jefferson tem voto com o Lula. Isso não faz ninguém petista. Leonardo. Jesus, meu irmão. Petista faz a pessoa que é filiada ao partido e é militante do partido. Você fez até o Lzinho do lado do Pai Lula. A lei da ficha limpa. Você tem o seu candidato a presidente, posso ter o mesmo, a gente dialoga. Não precisa esconder, eu não tenho vergonha. Não quer dizer que você é militante do PEL ou é um militante. Esse negócio de vergonha é o pessoal lá do Norte e do Nordeste que está escondendo o Bolsonaro. Está escondendo? Está escondendo o Bolsonaro. Não, não. Eu tenho que dar tempo a todo mundo. Não, só para finalizar, então. Só para finalizar, então. Onde, onde, onde? O Roberto Jefferson, ele cumpriu a pena dele, que terminou em 2019. Ótimo, ele cumpriu a pena, legal. Ele cumpriu a pena, que terminou em 2019. E aí, por conta de problemas de saúde, ele acabou indo para a prisão domiciliar. Só que a lei da ficha limpa estabelece que, depois do cumprimento da sua sentença, existem oito anos que precisam ser aguardados até que você possa concorrer a um novo pleito eleitoral. Negão, quero perguntar agora para o Negão. Seguinte, o Roberto Jefferson está discutindo se ele pode ou não ser candidato. Certo. Já o Lula, ele não cumpriu a pena dele, né? Ele não cumpriu. Ele foi descondenado. Ele foi descondenado, né? Descondenado. Mesmo tendo provas e tudo mais. Então, o Lula pode concorrer à eleição, mesmo sendo condenado em três instâncias? De acordo com os ministros da STF, ele foi descondenado. Então, ele está livre aí para poder concorrer até a presidente de clube de futebol aí. E o Jefferson, você acha que isso é uma manobra política? É só para se manter o nome, o partido? Ou isso vai ajudar a esquerda ou a direita? Como é que você vê isso? Engraçado é que, tipo assim, eu concordo com o Leonardo. O Roberto Jefferson está fazendo isso mais para poder ajudar o seu partido. Obviamente, ele não tem chance nenhuma. Eu acho que essa pauta aqui se parece muito com a nossa pauta antiga lá, que é mais uma coisa do tipo... Vou te fazer uma pergunta para você aí que está em casa. Seja sincero, quando você está no ônibus, porque o Linha de Frente sobe no sábado, então provavelmente você já deve estar em casa descansando. Mas na sua semana, quando você está no ônibus, quando você está no trem, quando você está no táxi, quando você está no Uber, quando você está no hospital, quando você está em qualquer fila, quando você está com alguma conversa no bar, você realmente está vendo alguém falar sobre essa bendita carta, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo? Você está vendo alguém falar sobre a candidatura do Roberto Jefferson? Essas são coisas em que a gente acaba discutindo aqui, perdendo um tempão mas para o cidadão mesmo, para o brasileiro, o brasileiro sinceramente está cagando para isso. Entendeu? No caso do Roberto Jefferson, é importante que vocês pudessem ler a carta que o Roberto Jefferson fez. Ele fez até um vídeo, mas o legal é você ler a carta para você ver o quanto o Roberto Jefferson é inteligente. Ele fala bonito. Eu até brinco que eu falo assim que ele vai escrever os votos de casamento meu e da Cleide quando a gente fizer uma festa de bodas assim, porque ele fala tão bonito. Mas no final das contas, quando você lê a carta dele, no final das contas o que ele está falando? Não, porque eu estou fazendo isso para poder ajudar o presidente, porque o Brasil está muito polarizado e a esquerda está se fortalecendo e aí fazendo um discurso do tipo, tem o pessoal que é de esquerda, mas diz que não é de esquerda, os isentões, que aí acabam todo mundo se juntando para atacar o Bolsonaro, o Bolsonaro está isolado e tal e ele está fazendo isso para poder ajudar, pegar esses votos para poder ajudar o Bolsonaro, o que para mim não faz o menor sentido. Porque se o Bolsonaro ia perder para brancos e nulos, esses brancos e nulos que votarem no Roberto Jefferson, dá na mesma. Vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Então fica sem sentido a carta do Roberto Jefferson. Nem tem o coeficiente de votos válidos, né? Exatamente. Para mim ele só está tentando ajudar o partido dele. Bom, Guilherme, como é que você vê essa situação? É válida essa candidatura? É relevante falar sobre isso ou é um fantoche como aqueles que dão 1%, dão traço? Como é que você vê isso aí? É, nós estamos perdendo tempo falando do Roberto Jefferson. O Leonardo está certo. Ele simplesmente não quer que o partido desapareça. O Leonardo Jefferson... O Leonardo Jefferson. Não sou só eu! Não sou só eu! O Roberto Jefferson. Não sou só eu! Vamos lá. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, declarou que a pena dele estava cumprida, extinta, só que isso não o libera dos efeitos secundários da pena. Então o que o Leonardo estava esclarecendo aqui é que remanescem esses efeitos e um dos efeitos é a ineligibilidade dele. Até 2030, ele não pode concorrer a nenhum outro cargo. Então ele está inelegível para o cargo de presidente da República. Então ele sabe de antemão que isso não vai acontecer. Essas ações dele não terão efeito prático nenhum. Então ele não é relevante, ele não traz voto útil para o Bolsonaro, ele não influencia no resultado do pleito, é traço mesmo. Traço. Ele só quer, de alguma forma... Nem para Lula, nem para Bolsonaro. Para ninguém. Então ele quer, de alguma forma, se fazer relevante, se manter vivo e sinalizar. Mas ele, sendo candidato, pega um teco do fundo também, né? Então, ele quer sinalizar para o Bolsonaro uma coisa do tipo, olha, eu continuo fiel a você e a sua base. E também, não é só isso, ele quer sinalizar para os que seguem o presidente Bolsonaro. Tanto que ele liberou os candidatos dele que iam apoiar o Bolsonaro. Isso, e chamar a atenção para os candidatos do seu partido, para ver se com isso vence a cláusula de barreira. É por aí. Cara secato. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar e vou ter pouco tempo, né? É, não tem. Vocês estão de brincadeira, né? Eu acho super relevante falar de Roberto Jefferson. Por que ele não pode concorrer se ele está em prisão domiciliar e o Lula está concorrendo? A prisão domiciliar dele não é por conta... Eu sei, é porque ele é o gabinete do ódio, que nunca foi provado, fake news, whatever. Vamos lá, o nosso querido Leonardo. Leonardo, a gente te ama, a gente ri da cara dele, porque ele é muito engraçado e é muito novo, coitado. Tem 20 anos aqui nessa mesa que só tem sharks. Vamos lá, Leonardo, vou pegar a sua fala. Uma pessoa condenada, quando sai da prisão, tem que ficar 8 anos, não é isso? Lei da ficha limpa? Sim. Pois é, o Lula não poderia concorrer. Não é, meu querido? Ele saiu da prisão em 2019, ficaria inelegível por 8 anos. Só que o STF anulou as condenações. Sim, isso mesmo. Pois é. Você acha isso interessante? Você acha... O que você acha sobre isso? Eu não acho nada. Quem tem que achar é a justiça. Eu não sou juiz. Ah, não. Eu acho. Eu acho que foi corretíssima a anulação de todos os processos do presidente Lula. Presidente Lula. Presidente Lula. Candidado. Do ex-presidente Lula. Ok. Porque o que acontece? Estava tudo errado ali e nós devemos isso ao grande juiz Moro. E o Lava Jato? E a Lava Jato? A Lava Jato é outra questão. Estou falando dos processos do presidente Lula ou do ex-presidente Lula. Uma coisa importante é a seguinte. O Lula foi descondenado, foi adolado ao processo. Mas ele não foi descondenado porque tudo estava errado. Eu não estou dizendo porque foi em Curitiba. Aí tinha que passar para Brasília. Quando fosse para Brasília, o processo estava errado. O prescrevia. O processo estava errado. O prescrevia. Mas os bilhões do dinheiro de corrupção que ele estava envolvido foi devolvido lá para Petrobras. Então os crimes aconteceram. O que estava errado foi o ato processual. Mas os crimes foram comprovados em todas as instâncias. E é isso. Todo mundo, todo mundo, agora já voltou, calminho, tomamos água. Vamos tomar água, todo mundo, para acalmar. Eu queria ter falado mais, mas tudo bem. Beba água, beba muita água. Eu bebo mesmo. E eu quero falar sobre racismo. Então não vai ter resenha, porque eu quero ler aqui o que aconteceu. Os filhos da Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço, Titi Bles, foram, segundo os artistas, vítimas de racismo, hoje em um beat club em Portugal. Hoje, na realidade, estou lendo a matéria, né? Onde a família passa as férias. Eles estavam nesse beat club e, supostamente, uma senhora disse que os negros deveriam voltar os países de origem porque eram sujos. Então, o que acontece? Na realidade, não foi só para os filhos. Parece que tinham alguns africanos, não sei se eram na Nigéria, Angola, alguma coisa assim. Angolanos. É, angolanos. 16 pessoas. E aí ela estava comentando, ah, esses negros são sujos, tem que voltar para a África e tal, tal, tal. Pela resposta da mãe, né? As imagens da resposta. Da Eubank, né? Que ela estava totalmente sem controle, cuspindo na mulher, falando que ia bater, e xingando ela e tudo mais. E aí, a questão é, primeiro, racismo é uma coisa, assim, inaceitável. Exato. Agora, como que, como é que, a grande questão aí é, como tratar isso? Ela passou dos limites? Não passou? É porque ela é mãe? Isso fere, inclusive, depois, a própria filha vendo aquilo. O Rayando Santos discutiu isso, dizendo assim, olha, eu fui, meu, eu sou negro, filho de negros, então, o Negão depois também falou um negócio interessante, que tipo assim, não é porque você é pai de negro que você vai entender o que é um pai negro. Então, eu quero jogar essa bola para o Negão para discorrer aí essa situação, porque vai ampliar essa discussão. Não é só o racismo em si, mas eu acho que isso trouxe uma consciência muito maior de como agir nesses momentos e o que isso representa, Negão. Normalmente, nessas horas aqui, eu até faço uma brincadeira, falando, pô, porque sou eu que vou falar e tal, não sei o quê, mas dessa vez o assunto é muito sério, certo? Teve gente, por incrível que pareça, dizendo que a Giovanna exagerou e tal. Para mim, ela fez pouco. Sinceramente, assim, para mim ela fez pouco, para mim ela tinha que ter feito muito mais. Achei que a participação do Bruno Galhassa, então, foi ridícula, porque ele praticamente ficou calado, até entendo o lado dele também, porque eu também sou casado e a partir do momento que a sua mulher já está pistolando, você também não precisa pistolar, mas acho que ele também podia ter falado alguma coisa ali. Não foi só os filhos da Giovanna que sofreram racismo naquele momento, também foram outras pessoas ao redor. A Giovanna foi perfeita. Foi perfeito isso, não tenho o que você dizer, se ela fosse uma mãe negra, também ela teria, uma mãe negra acho que teria feito mais, teria ainda dado uns tapas ainda e ela estaria na total razão. O que me incomoda, o que me incomoda é o seguinte, não sei se é o caso deles, aparentemente eles amam muito os filhos, mas o que me incomoda é às vezes você ver artistas, pessoas, porque para mim, assim, a partir do momento que você adota um filho negro, você só está adotando uma criança. Você nem pode olhar como eu estou adotando um filho negro, você só está adotando uma criança. Isso faz de você o quê? Faz você pai, faz você mãe. Só isso. Agora, querer falar como se você fosse o representante de todas as pessoas negras, isso eu acho errado, entendeu? Principalmente quando você é boy. O que para mim é pior ainda, porque como eu sempre digo, um branco pobre, ele é negro. Ele passa pelas mesmas coisas, principalmente se ele mora no Brasil. Eu saúdo aqui o que a Giovana fez, para mim foi perfeito, mas o meu problema é com isso. Assim como o meu problema também foi o que aconteceu depois desse caso, porque eles foram no Fantástico, deram aquele discurso todo do oprimido e o opressor e isso e aquilo. Cara, foi só uma coisa que passou com você e se fosse uma mãe preta, se fosse uma mãe preta no seu lugar, ela teria dado na cara da mulher, entendeu? Como muitas fazem pelo Brasil afora, entendeu? Eu não gosto dessa coisa de falar como se, ai, porque a mulher preta é tipo uma coitada. Não, meu amigo, muito pelo contrário. A mulher brasileira, não é nem a mulher preta, a mulher branca, a mulher parda, é a mulher brasileira, principalmente a periférica, essa daí é uma leoa com seus filhos. E outra, se esse episódio tivesse acontecido no Brasil, não seria só a Giovana que estaria falando um monte para a mulher. Seriam todas as pessoas ao redor, como muita gente adora arrotar, principalmente os militantes, adoram arrotar que não, porque o Brasil é um país racista. Não, o Brasil não é um país racista, mas o Brasil, infelizmente, é um Brasil que tem muitos racistas, muitos em lugares muito altos da nossa sociedade. Mesmo assim, mesmo assim, se essa cena tivesse acontecido aqui no Brasil, vou te falar, viu, não sei se essa mulher tinha saído inteira desse restaurante. Outra coisa infeliz, desculpa eu já colocar até aqui na pauta para vocês comentarem, é o que aconteceu no programa da Ana Maria Braga, onde ela ia dar a reportagem da Giovana e do Bruno falando sobre o assunto. Você fala depois? Fala depois. Beleza. Legal. Caracicato, você é mãe, né? Eu sou. E aí? Não. Quando você viu aquilo, ela que nem uma leoa, eu achei importante uma coisa muito legal, ela não encostou na mulher. Foi, ela deve ter se segurado muito. É, mas e aí? Eu quero você como mulher, como mãe, como é que você vê isso aí? A mulher falou para ela, tira esses pretos imundos daqui. Qualquer mulher que tiver me assentido e for mãe, a gente perde a cabeça. Uma vez, na fila do Disney On Ice, uma mulher esbarrou no meu filho de propósito para passar na frente da fila e eu parti para cima dela, me seguraram, foi mais forte do que eu e eu nunca tinha feito isso. Quando mexem com os nossos filhos, mexem muito pior do que mexer com a gente. E, ao contrário do que o Negão me falou, eu acho que a maior prova que a Giovanna Eubank realmente abraçou essas crianças foi como ela partiu para cima da mulher. Eles são filhos dela como se tivessem nascido dela. Acho que não foi uma coisa assim, ah, artistas brancos que adotam negros. Ela ama aquelas crianças como se fossem delas. E o que é mais preocupante em Portugal, existe no Código Penal um gap ali, uma falta que ela não foi presa, ela já está solta, não aconteceu nada. E é por isso que os casos de racismo continuam acontecendo, não só em Portugal, como aqui no Brasil. A gente tem visto muitos casos, né? Parece que aumentaram de torcidas recentemente. Agora parece que quase todo dia tem um caso. E eu fui pesquisar a Lei de Portugal. É o artigo 240 da Lei de Portugal que não coloca injúria racial, que é você ferir a dignidade da pessoa como crime, só se houver homicídio. Então, essa mulher vai ficar solta. O presidente de Portugal se manifestou, disse que não pode se falar que todos os portugueses são racistas. É, não pode. Mas os deputados de lá não conseguem colocar uma punição mais severa para o crime de racismo em Portugal e deveria ser feito aqui como no Brasil. Mas no Brasil também, quem ficou preso por racismo? A maioria já foi solta. Guilherme, quando você... Eu achei interessante isso. Eu achei, como o Negão falou, se fosse no Brasil, ela não saía ilesa. Porque, por isso que eu falo, e eu concordo com isso, o Brasil não é um país racista. E tem muitas pessoas racistas, mas não é um país racista. A gente vê, e é engraçado isso, que a gente vê que aqui a gente tem uma unidade para proteger o mais fraco. Você já percebeu isso? Você está numa situação, você vê um vulnerável, alguma coisa acontecendo, outras pessoas que estão em volta, elas vão acudir. Que isso não aconteceu lá. Talvez eu vou mexer um pouco no vespeiro, mas eu não vi isso acontecendo. Eu vi as pessoas meio que inertes, caladas, paradas, e só aquela leoa tentando proteger as crias dela. Como é que você viu essa cena que está na internet? Para quem não viu, joga lá e essas cenas estão aí viralizando o mundo inteiro. Não só em Portugal, mas na Europa como um todo, até por conta desses fluxos migratórios, nós estamos vendo ali um choque de civilizações. Então, a Carla relatou bem aqui. Muitos dos ordenamentos jurídicos dos países da Europa estão precisando enfrentar essa questão do racismo como tipo penal. Agora, mais do que a questão penal, Ricardo, nós estamos precisando avançar no plano da cultura. Para enfrentar essa questão do racismo e mudarmos os nossos comportamentos. Você disse bem. Também acredito que o Brasil não é um país racista. Mas nós temos muitos racistas. E também temos comportamentos racistas dos quais, às vezes, nós nem nos apercebemos deles. Então, é preciso também nós modificarmos um pouco como nós nos comportamos com relação a isso. Porque, mais do que endurecermos penas, né? Porque, veja, a nossa Constituição Federal diz com todas as letras que o racismo é crime inafiançável, né? Ou seja, se você for preso por crime de racismo, não se estabelece fiança para a sua soltura provisória. É imprescritível, né? Então, quer dizer, ele não prescreve e é considerado um crime, portanto, de lesa-humanidade. Porque ele vai no que a pessoa tem de mais essencial sobre a sua Constituição. Exatamente. E você diminui a pessoa enquanto ser humano. É a sua persona, né? É a sua personalidade. Você ataca algo que é imutável na pessoa. Mas é injúria não, né, Guilherme? Não, e aí que está. E nós temos a questão da injúria racial. E é sempre utilizado... A primeira lei de racismo não é de 1952, aqui no Brasil? É bem antiga. Eu acho que é até um pouco anterior. Uma primeira tipificação que tem. Mas por que que continuam, né? Então, é um problema cultural. Por isso que a ampliação... Tem uma diferença entre a injúria e o racismo em si. A injúria é contra a dignidade humana, o racismo é contra o povo. A coletividade. Por exemplo, não deixar entrar no elevador, né? Não deixar entrar no condomínio. Por isso que a ampliação do debate é tão importante, para que outras arenas também se apercebam disso. Por exemplo, a questão do futebol. É importantíssimo, porque ali as pessoas estão juntas, como disse a Carla, e se sentem ainda mais à vontade para extravasar esse tipo de sentimento. E ali, acho que a punição seria muito mais efetiva. Por quê? Porque é muita gente que está vendo, é muita gente que ia sentir. Então, o ensinamento, ele ia se propagar com muito mais velocidade, até porque é algo que é a paixão nacional. É claro. Ou seja, você usa uma coisa que já é inerente de multidões e milhões de pessoas para educar. Por isso que eu quero perguntar para o Leonardo. Porque, vamos lá. Leonardo, o que você acha que é possível fazer para educar? Tipo assim, para realmente... Porque, gente, a escravidão, ela já acabou há muito tempo. Ninguém nasce racista. Por que que ainda tem essa cultura de menosprezar alguém por conta de uma característica? E aí, vamos lá. A gente pode até expandir isso, porque a pessoa é gay, porque a pessoa é gorda, porque a pessoa é magra, porque a pessoa é alta, porque a pessoa é isso, é aquilo, é outro. Mas vamos se cercar aqui só do racismo contra o negro. Só que, aí eu quero jogar uma bomba na tua mão. Eu acho que... Eu estou aqui para pegar as bombas. Para pegar as bombas! Eu já entendi, eu já entendi o meu papel. Não, porque antes de começar o programa, porque eu quero jogar uma provocação. E eu já vi o Negão falando sobre isso. Às vezes, você relativiza o racismo com algo que é ridículo. Por exemplo, ai, denegrir é um racismo estrutural. Ah, o criado mudo. Então você cata umas pautas tão idiotas que não vai ferir absolutamente ninguém e coloca no mesmo patamar de uma situação dessa. Coisas mais graves. Muito mais graves. E aí você fica naquela situação. Por exemplo, outro dia eu escrevi assim, nossa, isso aqui está parecendo o samba do crioulo doido. Nossa, você não pode falar que o crioulo é doido. Gente, o samba do crioulo doido é uma música que relata que um crioulo, que era o cara que era o sambista, que estava escrevendo a música, ele catou vários fatos históricos, não conexos, e juntou naquela música, naquele samba. Ou seja, qual o problema de falar que o crioulo estava doido na hora de escrever aquela música? Nenhuma. Eu podia falar que era a loucura do japa maluco. Por quê? Porque ele catou pastel e botou goiaba. Você entendeu? E o japa está maluco. Por que eu vou botar pastel, goiaba e rabada? Entendeu? Não, não pode. Então, parece que essa é a situação que parece que você quer excluir qualquer coisa que se fale em negro ou preto, ou qualquer situação que possa lembrar, e algo que é tão forte acaba virando no perguntar patamar. Você que é um rapaz jovem, tem 20 anos, está na academia, não é isso? Como é que você vê isso, inclusive, dentro da academia com os seus pares? Está uma loucura que tudo, tudo é racismo, ou está tudo liberado e está tudo igual? Como é que você vê isso? Primeiro, é tudo muito triste, né? Porque nós estarmos falando de racismo em 2022 é algo que surpreende. Exato. 1888, Leáurea. Parece que faz muito tempo, mas se a gente para para pensar, o histórico de racismo no Brasil é muito recente, e a nossa história é muito recente nesse sentido. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Bem lembrado. Então, nós temos traumas muito complexos e muito complicados de serem sanados de uma hora para a outra. Então, o que eu vejo de forma bastante presente hoje no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, hoje, eu, aqui no programa, venho sendo de longe, não que meus pares não sejam pessoas jovens, mas... Não, mas somos velhos mesmo. De longe... Nós somos velhos e você é o mais jovem. De longe, de longe... A barba branca, olha aqui, ó. Eu não sou velha, não. Aqui, a barba branca. Não me põe nessa história aí, não. Não, não, todos exceto a Carla. Você tem idade de ser meu filho. Todos exceto a Carla. E eu mesmo, com as minhas imperfeições e a minha juventude, e ainda aprendendo e tenho essa humildade para reconhecer os meus erros e reconhecer as minhas limitações, eu consigo dar esse olhar enquanto jovem e enquanto representante da minha geração. Essas pautas, eu percebo, que são muito delicadas e são pautas bastante hiperbolizadas e exageradas por parte... Boa. De boa parte da juventude brasileira e em todo o mundo. Por exemplo, essa questão do denegrir ou do criado mudo são pautas meramente identitárias que muitas vezes apenas pioram o debate. Então, eles brincam aqui que eu sou representante da esquerda. Posso até ter um viés mais progressista, mas eu não sou burro e eu enxergo e olho. De fora alguma. Eu enxergo e eu olho. Então, existe uma esquerda meramente identitária, meramente identitária. Você fala que é tipo uma massa de manobra. Existe uma... Dos dois lados, inclusive. E é uma esquerda que, inclusive, é ruim para os anseios daquela esquerda que realmente... É a esquerda que desconexa com a população. Exatamente, que realmente luta pelos interesses do povo. Isso mesmo. Porque se você chega para a Dona Maria, por isso é o João, da cidade de Tiradentes, de Guaianazes, do Perus, de Anhanguero, em cima da Zona Norte, da Brasilândia, lá na minha região, que eu conheço bem... Vai virar vereador, hein? Já falou todos os bairros do São Paulo. Os Bairros, Campo Limpo, Santo Amaro, não importa. Jardim Marzilac. Jardim Marzilac. Capão Redondo. Você vai, a Dona Maria e o seu João não querem saber disso. Então, a gente precisa primeiro, enquanto aqueles que têm um olhar mais progressista, e é legítimo, é válido ter essa gente que tem um olhar mais progressista, entender que essa esquerda do Leblon, essa esquerda da Rede Globo, essa esquerda da Rede Globo, e essa esquerda que tem um ar mais identitário, que muitas vezes prefere um Sérgio Moro... Gourmetizado. Que muitas vezes prefere um Sérgio Moro ou um João Dória da vida do que um Jair Bolsonaro, que são do ponto de vista... Um Marcelo Freixo. Que são do ponto de vista... Um Sérgio Moro da vida... Não, vou deixar aqui polêmico, vou falar. Polêmica! E quanto esquerdista, um Sérgio Moro da vida, é pior que Jair Bolsonaro. Que isso? É pior que Jair Bolsonaro. Eu estou entendendo ele. É pior que Jair Bolsonaro. Por causa dessa democratização. Porque... Dessa falsa esquerda moralista. Dessa falsa esquerda moralista, que é uma cortina de fumaça, inclusive, porque, além de tudo, ela traz pautas extremamente neoliberais, extremamente privatistas, que são muito piores do que... o pseudo-reformismos ou exageros do governo Bolsonaro. Então, eu trago essa questão, faço essa minha culpa, enquanto progressista que sou, e peço aqui aos meus pares, aos meus pares acadêmicos, movimentos estudantis, centros acadêmicos, DCS, universidades, olhem para o seu João, olhem para a dona Maria, e vejam, e vejam, e vejam quais são os anseios reais. É comida no prato, vacina no braço, emprego e ponto, ponto. O resto é mera conversa e mera polarização. Eu também. Vamos lá, negão. Você vê como é as coisas, né? Eu sou um cara de direita, o Leonardo já é um cara mais à esquerda, e a gente praticamente fala a mesma coisa. A mesma coisa. É verdade. A mesma coisa. Esse discurso que o Leonardo acabou de falar aqui é o discurso que eu ouço do pessoal de esquerda, que é da periferia mesmo, e que não fecha com nenhuma dessas palhaçadas aí. A preocupação deles é a que o Leonardo resumiu aqui, que, inclusive, até da parte da vacina no braço, eu fui um cara que ainda fez campanha, ainda, pela vacina no braço. Tá falando Brasil real, né? Vou explicar uma coisa pra vocês aqui. Eu sou seguido por 70 mil jovens. Você quer diminuir o racismo, porque acabar é uma coisa que nunca vai acabar, porque isso vem da parte nossa ruim, do ser humano? É muito simples. É educação, desde pequeno, certo? Mas também tem muito a ver com a cultura. Com a cultura de como o negro é passado na televisão, no telejornal. Você abre um Datena, você abre um Luiz Bate, você abre qualquer telejornal, o que mais você vê é crime disso, crime daquilo. Aí, quando mostra o camarada sendo preso, qual que é a cor do cara? Qual que é a impressão que isso vai passar pra você? Quando você pega uma novela, você vai assistir uma novela, quais são os papéis dos negros? Escravo, certo? Empregada doméstica. O cara que conseguiu até ter alguma ascensão, mas ele sofreu super na vida. Quando você vai abrir um telejornal, um negro ou outro. Aqui na grade da Jovem Pan, tirando eu, quantos outros tem aqui? Entendeu? Então, não é só uma questão... Ah, então a gente tem que fazer uma cota pra colocar eles ali. Não, mas é uma questão de que o cara em casa tem que ver. Vou dar outro exemplo aqui. Eu faço alguns vídeos e tal, quando eu tô malhando, e eu sempre faço aquela brincadeira de que eu sou bonitão, isso e tal. Aí o pessoal fala assim, pô, negão, você é mó mala. Mas não é, irmão. Tem um moleque de 13, 14, 15, 20, às vezes 30, que tá me assistindo, que pensa assim, pô, mano, me achava mó feio, ó, mano. Mas tô vendo o negão ali, ele, pô, ele tem uma autoestima elevada e tal, e eleva a autoestima dele. Se você for procurar os programas, Eu, a Patroia e as Crianças, as Visões da Raven, o Todo Mundo Odeia o Chris, o que todos eles têm em comum? Uma família comum, pai, mãe, filho, ou sei lá, pai, só a mãe, ou pai, só o filho, que é o caso do Will Smith, no caso que ele foi criado pelos tios, mas todos com uma família estruturada. Por que esses programas fizeram sucesso no Brasil? Porque os negros e os brancos de periferia se viram naquilo ali. Eles se viram, eles se conectaram, porque eles falaram assim, quando o moleque olha pra mim e fala, pô, negão, curto o seu canal, esse moleque é branco, sabe por que ele se conecta comigo? Às vezes ele nem me conhece, porque ele tem um tio parecido comigo, ele tem um vizinho parecido comigo. Então, quando ele assiste o meu programa, quando ele assiste o resenha de pai e filho, que é feito com eu, meu filho branco, e meu filho da cor do Leonardo, certo? Que é o Jamal. Esses moleques se conectam. Isso falta pra cultura da... Isso... Isso... Seria uma solução pra que você se acostumasse a olhar a sociedade com outros olhos. É igual aquele negócio do cara falar assim, que é uma das coisas que eu acho mais idiota. Ah, negão, mas eu vou num restaurante de luxo e eu não vejo muitos negros. Mas às vezes, negão, você não tá vendo também um ruivo, às vezes também não tem um gordo, às vezes também não tem um gay, às vezes não tem um nordestino. Às vezes todos os nordestinos que estão nesse restaurante são garçom, métri... Métri... E o cozinheiro. Mas o métri ganha bem pra caramba, hein? Exato. Mas às vezes você visita um shopping mais popular. Quem você vai ver? E ali tem alguém triste. Você que mora, por exemplo, na região da Zona Leste. Vou fazer aqui... Perfeito. Desculpa o comercial aqui no Shopper e Canduva. Você vai no Shopper e Canduva. Você entra na praça de alimentação do Shopper e Canduva. Você fica triste quando você vê outras pessoas iguais a você? Quando você vê famílias inteiras iguais a você? Quando você vai num parquinho levar os seus filhos? Quando você vai num Itaquerão? Quando você vai num Itaquerão assistir o jogo e você vê outras pessoas iguais a você? Você fica triste pensando assim... Nossa, que pena, né? A gente, todo mundo aqui, faltou um milionário, né? Seria bom um milionário aqui? Nossa, coitado dos milionários. E detalhe, o cara do seu lado é milionário. É milionário. Exatamente. Porque eu conheço vários que tinham... Eu trabalhei muito tempo com lojas, né? Cara, tinha uns caras, tinha uma rede de lojas que eram milionários de faturar milhões. Não é um milhão só. Milhões por mês. E você olhava pro cara, calça de tergal, chinela, alparcata, aquela camisa social. E o cara é milionário. Então você olhava pra ele... Nossa, esse cara deve ser um... A TV te estereotipa. A TV te estereotipa. Então na TV, o negão que apareceu lá é o negão motorista. E só. Não, e a família dele é desestruturada. O filho dele não fala benção quando acorda. É, você tocou em muitos aspectos culturais relevantes. Isso é um problema. Isso perpetua não só entre o cara que é racista, perpetua entre o outro que vai ter autoestima baixa. E às vezes ele vai entrar num lugar e vai pensar assim, nossa, ninguém me atendeu ainda porque eu sou negro. Não, às vezes ninguém te atendeu porque ninguém te viu. Boa. Sabe? Ninguém te atendeu porque ninguém te viu. Ah, então eu já vou entrar mais de cabeça baixa porque eu estou indo num lugar... Vamos lá, negão. Eu vou... Um minuto para cada um. Eu vou só dar aquele parâmetro que até você fez um react do meu vídeo que eu estava falando do... Do Joubert, Joubert Chaves. E isso aconteceu comigo essa semana. Eu fui mal atendido. Aí, e se eu fosse negro? Será que eu ia colocar que esse mal atendimento foi por causa da minha cor? Então é aquela situação. Será que por tudo que acontece de não ser visto, maltratado e tudo mais, tem que tomar um grande cuidado? Porque muitas vezes é porque pessoas são maltratadas. Isso. Independente se a pessoa é gay, se a pessoa é hétero, se a pessoa é cis, se é trans. Agora, tem esses escalábrios que está claro, está óbvio e tem que realmente ser combatido. Um minuto para você, Guilherme, e depois um minuto para cada um. Por favor. Você acabou de tocar num assunto muito importante, Ricardo. É uma sociedade de consumo que coisifica os indivíduos. Então nós precisamos aproveitar, inclusive, esse debate aqui para trazer o debate da humanização. Então essa pauta do racismo também deve trazer essa reflexão. Mas o caminho para isso, eu acho que é a questão da cultura. Mas o que eu quero dizer com cultura? Na verdade, a vivência de uma sociedade em que preza os valores. Então acho que debater isso, levar para algo que seja mais do que trazer penas mais duras, sejam pecuniárias ou seja de prisão, mas trazer a discussão dos valores, tratarmos-nos como nos iguais, para além de uma sociedade de consumo, eu acho que pode ser um bom começo. Ótimo. Um minutinho, Carla. Carla? Oi. É Carla? É Carla. Meu Deus do céu, eu juro que eu achei que eu tinha errado. Ele ficou na dúvida. Eu dei um susto agora, eu falei o que aconteceu. Não, porque eu achei que... Pelo amor de Deus. Até eu também, eu susto. Até a Carla ontem, eu quero a Gratia. Carla sou eu. Me deu um tilt agora. Carla Secato, um minutinho. Eu estou pensando aqui nas falas do Leonardo e do querido Negão. Foram belíssimas, foram falas que têm que ficar guardadas e record, grava aí. Mas eu discordo de vocês. Eu tenho amigos negros próximos, tá? Viajei com uma amiga minha, que a filha dela é negra, porque o marido dela é. E a gente foi destratada... Elas foram destratadas quando a gente chegou na recepção do hotel. Eu fui estacionar. Quando eu cheguei, eu falei o que aconteceu. E ela, nada, nada, nada. E eu tenho um outro amigo muito próximo, que a gente sai, a gente vai jantar. E sempre que a gente chega, olham de forma estranha. Por exemplo, se ele vai na frente pra pegar a mesa, você tá com quem? Você veio fazer o que aqui? Então, assim, existe muito racismo. Não tem nada a ver. Ah, será que eu fui destratado? Desculpa te discordar de você, Ricardo. Porque eu sou uma pessoa ou eu sou negro? Não, os negros estão muito mais destratados. Não, com certeza. Isso é ponto pacífico. E eu não me sinto na... Eu não tenho sabedoria suficiente pra falar sobre isso. Então, eu deixo as palavras finais pro Leonardo, que quase me representou, e pro querido Negão. Ó, Leonardo, quem diria? Que o Leonardo quase a representou. É algo perto. Chegou perto. Chegou perto. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Não, mas eu falo porque... Depois 30 segundos, Negão. Demorou. Eu me reconheço enquanto progressista, mas sou independente. Não dependo de partido, não dependo de ninguém. E falo. E falo o que tem que ser dito. Agora, é muito triste. É muito triste porque... E eu parabenizo a Jovem Pan porque nós temos esquerda, nós temos direita, mas eu diria que é a única emissora de fato democrática. Porque a democracia é isso. Democracia é ter um cara de esquerda? É ter um cara de direita? E a gente está debatendo e discutindo aqui. Porque se tem só gente de direita, não é democracia. Se só tem gente de esquerda, não é democracia. Mas a gente pode ser de direita, a gente pode ser de esquerda, a gente pode ser coerente, a gente pode ser honesto, a gente pode dialogar e a gente pode conversar. Então, essa questão do racismo é o que une. Une direita, une esquerda. E a gente não tem que abrir brecha para a discussão em relação a isso. A gente não pode abrir brecha para a discussão em relação a isso. Então, todos nós temos que estar embutidos. É evidente que existem certas questões que são mais complexas. Acabou, mas 30 segundos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Lição rápida para você aí que tem autoestima baixa. É muito simples. Em qualquer lugar que você for entrar, é queixo erguido. Boa. Fala grosso, entendeu? E ninguém vai levar uma com você. Boa. Duvido eu chegar num lugar e alguém falar comigo do jeito que a Carla falou e falaram com o amigo dela. Ah, mas não chega mesmo. Se fizer, poucas ideias. Simples assim. Muito bom. Gente, estamos terminando. E olha que interessante. Debater não é ser antidemocrático. Debater é exatamente isso. É trocar ideias. Então, longe que debate é um ato antidemocrático. Longe de você ter dúvidas é um ato antidemocrático. Longe de você aprender a evoluir é um ato antidemocrático. Por isso que essa mesa é a mais democrática em todos os programas do Brasil. Tchau, pessoal. Até o próximo sábado. Linha de Frente A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News